Bem, vamos lá, sou da turma do Manduca, vamos lá pro meu Facebook, aniversarião hoje, estão na minha turma, eis os amigos. Pronto, vamos lá, começamos com o Will Coimbra, o Will Coimbra completa 32 anos, parabéns. Na sequência o Branco Farias, 39 anos, parabéns Branco, saúde também pra você. Na sequência, Marcelo Ducan Taormina, há 57 anos, mas tá legal hein Marcelo, parabéns também. O Luiz Sendon, Luiz Sendon, grande Luiz Sendon, já esteve aqui no programa conosco, Luiz Sendon não quis dizer a idade, tá certo. Vamos lá, mais um, Márcio dos Santos completa 35 anos, parabéns Márcio. A Carmen Lúcia Santos Prado, é mulher, mas falou, não vou esconder nada, faço 58, não tem nada, falou. Parabéns a ela. O Luciano Gomes Cutino, completa 40 anos, parabéns a ele também, muita saúde. Mais um, o Luciano Letieri, 39 anos, saúde hein Luciano. O Vitor Hugo Souza Alves, o Hugo completa 29 aninhos, muito novo também, parabéns. O, o, a Vera Benício, é a Vera mulher, falou comigo não tem essa não, eu tenho 57, é, parabéns, muita saúde pra ela. O Rogério Alves, esse não quis dizer a idade, tá certo, mas de qualquer forma, parabéns do mesmo jeito. O Renato Nascimento, completa 36 anos, parabéns a ele também, muita saúde. E o meu amigo, meu irmão, Marcelo Teixeira, né, hoje completando 5.1, é uma boa ideia, né. Olha, Marcelo, aliás, tivemos hoje aqui dando um abraço no Marcelo, com muitos amigos aqui, desejando muita saúde. Ok? Parabéns a todos aqui da Turma do Manduca, muitos anos de vida.